A gente trouxe aqui em outros vídeos, de acordo com diversos veículos de imprensa, sejam eles pró-Putin ou não, que o líder russo está tendo dificuldades na formação de uma nova tropa. Depois que ele fez um pronunciamento convocando os homens do país, que se encaixam no perfil procurado pelas forças armadas russas, houve um êxodo desses homens. Com a fuga do povo, que não queria lutar e tendo pouco alistamento, ele recorreu a um grupo militar que pertence ao seu amigo e chefe culinário. Ele se chama Evgeny Prigozim, líder do Grupo Wagner. Dentro do seu grupo paramilitar, Prigozim foi aos presídios russos alistar o mais perigoso tipo de gente. Esses criminosos receberam a promessa de liberdade em troca de suas vidas no fronte de batalha. Assassinos condenados, juntos de uma parcela do povo que não fugiu do país, formaram uma nova tropa que começou a receber treinamento para um cenário nuclear. Até aqui, você está a par de tudo isso que aconteceu? E qual a sua opinião em enviar condenados para lutarem em um conflito? Porém, essa tropa ainda precisa de um reforço e Vladimir Putin, junto do seu camarada Prigozim, começaram a alistar homens com doenças incuráveis vindos de presídios e hospitais. A ideia é colocar esses homens que serão enviados com uma pulseira que identifica sua condição na linha de frente, como se fossem escudos humanos. Dessa forma, os russos podem poupar a parte saudável da tropa, que estará atacando de forma mais estratégica. Deixe a sua opinião sobre essa ideia de enviar pessoas com doenças incuráveis para serem sacrificadas na batalha. Qual a sua visão sobre isso? Muitos especialistas acham que Putin está dependendo demais de Prigozim, que está ficando no controle de uma tropa que pode ficar mais forte que as forças armadas russas. No vídeo de hoje, vamos saber em mais detalhes dessa classe doente que está na linha de frente e o perigo que Putin pode estar correndo ao lado de Prigozim. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto, e deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Os serviços de informações ligados à defesa da Ucrânia dizem que o Grupo Wagner, que são os mercenários a serviço de Putin, começaram uma nova onda de recrutamento. Eles agora estão alistando prisioneiros russos e doentes, com doenças sem cura para o conflito na Ucrânia. O grupo teria visitado também hospitais psiquiátricos, numa tentativa de aumentar o número de soldados que lutam pelo país. De acordo com o jornal ucraniano KivPost, que cita os serviços de informação ucranianos, nessa semana, mais de 100 russos nesse estado foram recrutados. Eles foram retirados da colônia penal nº 5, em Metalostrói, que fica em São Petersburgo. O Grupo Wagner está identificando soldados com essas doenças terminais, colocando pulseiras. Ou seja, além de serem colocados no fronte de batalha, eles sofrem preconceitos dos outros soldados. Os outros combatentes, que servem ao lado dos infectados, acabam ficando com o psicológico bem abalado. É uma situação muito cruel para uma pessoa no final da vida ter de passar por tudo isso. O que você acha? Os novos recrutas do Grupo Wagner, com determinada doença sexualmente transmissível, e que eu não posso falar aqui o nome, receberam pulseiras vermelhas. Os portadores de outro tipo de doença receberam pulseiras brancas, a caso de soldados em estado pior usando as duas pulseiras. E olha que os médicos russos são conhecidos por, de forma rotineira, se recusarem a tratar soldados feridos que tenham doenças contagiosas e sem cura. Eles mesmos são preconceituosos, segundo os próprios soldados capturados. O KeepPost explica que combatentes russos com essas doenças, capturados por ucranianos e jogados em cativeiro no país, confirmaram as informações. Ainda segundo a Ucrânia, prisioneiros do conflito infectados afirmaram ter sido tratados como buchas de canhão pelos oficiais russos. Eles são enviados para distrair as forças ucranianas, enquanto tropas de elite são movidas para outros lugares. E frequentemente deixados para trás para serem executados quando a força principal recua. Como eu sempre cito mídias pró-russas e anti-russas, preciso dizer que as mídias alinhadas a Putin, desmentem essas informações. Aí te pergunto, em qual delas você acredita mais? O Grupo Wagner continua sua campanha de recrutamento para o fronte na Ucrânia a todo custo, independente das condições dos russos alistados. De acordo com várias fontes, Evgeny Prigozim, fundador do grupo paramilitar, está aproveitando o momento e aumentando sua força armada pessoal, se tornando uma ameaça para Vladimir Putin. A Rádio França Internacional ouviu Lukas Albin, diretor de pesquisa do Instituto de Relações Estratégicas Internacionais, que trouxe essa suspeita. Mas não só Albin, como diversos especialistas afirmam que o fundador do Grupo Wagner está criando uma estrutura militar paralela às forças armadas russas. E isso pode constituir uma ameaça ao regime de Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, Prigozim critica cada vez mais os militares russos. Suas críticas aparecem em entrevistas publicadas em sites russos e contas do Telegram afiliadas ao Grupo Wagner. Lukas Albin acha que ainda é cedo para dizer se realmente Prigozim é uma ameaça, mas já é uma suspeita. O suposto amigo e chefe culinário de Putin está ativo há vários anos. anos. Desde 2019, ele atua por meio da sua milícia privada na África. E agora, ele também esteve presente na Ucrânia desde o início da invasão. Até o momento, ele é como um funcionário de Vladimir Putin, que o usa como um grupo antes proibido na Rússia, mas sob seu controle. Com isso, Vladimir Putin tem uma milícia que lhe permite influenciar em diferentes territórios do mundo. E ele acha que está no comando desse grupo. Acontece que algumas semanas atrás, Prigozim passou a declarar oficialmente ser o chefe dessa milícia, e não Putin. Na Rússia, as milícias privadas são proibidas. De fato, Prigozim existe contra a lei russa. Mas é importante saber que o sistema de Vladimir Putin é um sistema vertical. Ou seja, todas as forças militares e paramilitares existentes são toleradas e, de certa forma, encorajadas pelas autoridades. O grupo Wagner O grupo Wagner foi fortemente encorajado porque permitiu que Vladimir Putin estendesse sua influência no Mali, na República Centro-Africana. Além disso, que tivesse reforços no leste da Ucrânia, enquanto o exército russo estava em dificuldades. O problema agora é saber se o grupo Wagner não se torna mais forte do que Vladimir Putin esperava e se Moscou não perde o controle sobre Prigozim. Quando o líder do grupo Wagner se manifestou contra a Operação Militar Especial, pareceu que não tinha a intenção de criticar diretamente Vladimir Putin, mas sim os generais. Do ponto de vista estratégico e militar dele, esses homens não estavam à altura da tarefa. Talvez Vladimir Putin tenha problemas internos, mas Lucas Albin diz que, no momento, não há fontes confiáveis que nos permitam saber exatamente. Tudo que ele pode dizer sobre as declarações que foram feitas publicamente até agora é que, por enquanto, pouca gente ousou falar diretamente contra Vladimir Putin. Aqueles que tentaram falar algo contra o presidente russo foram exterminados, como a gente já mostrou em outros vídeos. Vale lembrar que o que se sabe até agora é que as dificuldades de Vladimir Putin não são apenas em termos de homens em solo ucraniano, mas também em termos de armas e a dificuldade de obter suprimentos modernos e regulares para o seu armamento. São vários os relatos de soldados dizendo que passam fome, que não tem o que comer e nem munição para se defender. Outro fato que mostra a vulnerabilidade é o de Vladimir Putin ter usado muitos drones comprados do Irã, o que demonstra a dificuldade de encontrar aliados do ponto de vista militar. Se, como autoridade reconhecida mundialmente, ele se limita a pedir ajuda ao Irã e a Coreia do Norte, ele está realmente isolado. No momento, estamos em um período muito intenso, com muitas informações conflitantes. Estamos destrinchando informações vindas de mídias pró-russas, anti-russas e neutras. E isso torna difícil saber o que realmente está acontecendo no Kremlin, quais são as intrigas e os riscos para o governo. Mas podemos perceber que Vladimir Putin está enfraquecido porque sua operação militar especial não está indo como ele queria. Você não enxerga isso? Sabemos que ele queria uma operação relâmpago, que queria que Kiev fosse tomada em poucos dias e que houvesse uma mudança na liderança do regime ucraniano. Mas não foi isso que aconteceu. A Ucrânia contra-atacou com força e hoje ele depende de uma milícia, enquanto o mundo imaginava que ele tinha uma das tropas mais fortes do planeta. Você tem essa mesma impressão? Comenta aqui com a gente. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!